Oi gente, aqui quem fala é o cajou. E aqui quem fala é o castanha. Toda semana na sua TV com oferta. Vem pra Oceta, tacadista. É isso aí. Molho de tomate quero tradicional, 340 gramas, 85 centavos. Leite condensado moça, 395 gramas, 2,79. Amaciente Downy, 500 ml, 4,49. Açúcar União, 1 quilo, 1,59. Leite Longa Vida, Tirol ou Poli, 1,99. Vem correndo pro CETA. CETA. Aqui você acerta. Vem correndo pro CETA.